Horóscopo diário, horóscopo do dia de hoje, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou ler pra você agora o que os astros tem pra falar através do seu signo, meu ser de luz. Ser de luz, longe é o lugar que você não quer ir. Difícil é aquilo que você não quer fazer. Quem quer de verdade dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Faça um bom dia. Meu ser de luz, eu queria mandar um abraço para os nossos fiéis ouvintes que todo dia deixam seu signo aqui embaixo ou nome. Cinta, Lenucha Lambane, Vera Lúcia, Itamara Costa, Cleusa Fernandes, Thalia Souza, Elaine Tavares. Eu vou orar por todos vocês. Deixe aqui nos comentários um amém para que eu possa amanhã falar seu nome, tá bom? Aquário, horóscopo do dia para o signo de Aquário. Sextou e o clima muda completamente. Com a lua de rolê em Aquário, energia celeste no dia de hoje fica bem mais agradável e isso traz um impacto maravilhoso para o seu signo solar. No trabalho você vai sim estar cheio de dons para concluir com sucesso uma equipe de colaboradores que graças a sua capacidade de persuasão e motivação serão determinantes para você implantar um projeto que tenha em mente há algum tempo. Além disso, com o mercúrio ainda em escorpião, você vai estar com a mente ligeira para perceber as fases que estão dificultando seu progresso e corrigi-las. Agora, as boas novidades estão concentradas no campo amoroso, onde o clima vai estar perfeito, sem defeitos para dar match com o crush ou curtir de buenas com o mozão. Mas cuidado, minha filha, use máscara, use máscara para você que está solteira ou solteiro. Afinidade amorosa é total com a Capricórnio, com virgem, com livre, com câncer. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, ele joga um banho de água gelada e seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente, para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra aonde pode melhorar para sair dessa tua situação. Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e travar sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e desculpa porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo, como destravar a sua vida amorosa e familiar e profissional. Você merece ser feliz, sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo, a promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral, tá bom? Então, fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês, R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor, destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom, meu ser de luz? Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou, ô meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual à vontade de Deus, perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você, aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Para, 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 para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí